E bora, pessoal, aprender a fazer um almoço delicioso? Que tal aprender a fazer uma conchinha, gente, recheada, muito saborosa e fácil de fazer? Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, meus amores, aqui eu já tenho uma água fervendo, acrescentei um pouquinho de sal e um pouquinho de óleo. Vamos precisar, então, desse macarrão, gente, em formato de conchinha, tá bom? A quantidade vai depender muito aí do tamanho da sua família. Mas eu vou colocar mais ou menos meio pacote. Aí, agora, gente, vamos deixar cozinhando aqui, de vez em quando você dá uma mexidinha, por mais ou menos de 10 a 12 minutinhos, tá bom? Enquanto o macarrão fica cozinhando, vamos preparar aqui a nossa carne. Vou ligar o fogo. Acrescento aqui, gente, uma colher de sopa de óleo, ou pode ser azeite, tanto faz. Acrescento uma cebola picada, três dentes de alho picado e vamos refogar. Vou adicionar, gente, um tomate picado, uma colherzinha bem cheia de chá de colorau, meia colherzinha de chá de páprica defumada, pimenta do reino, açafrão, orégano, noz-moscada e o sal. E agora, gente, vamos refogar bem. Ó, agora que eu refoguei bem, deu uma desmanchada aqui no tomate, eu vou adicionar meio quilo de carne moída. E agora, vamos deixar a carne aqui, gente, né, dar aquela refogada pra ficar bem cozidinha. E de vez em quando é só vir aqui e dar aquela mexida, tá? Olha, meus amores, aqui, ó, já escorri, tá? E passei na água fria e vou deixar aqui de ladinho. A carne bem refogada, vou acrescentar meio pacote de extrato de tomate e uma colherzinha de chá de açúcar. Misturo bem e vou deixar aqui, gente, por mais um minutinho. Agora, gente, vamos preparar um creme rapidamente, que é creme de leite, tá? Uma caixinha de creme de leite misturado com um pote de 200 gramas, tá, gente, de requeijão cremoso. Aqui, eu vou colocar uma pitadinha, gente, de pimenta do reino e um pouquinho de sal. E agora, é só misturar bem. Ó, gente, eu tô utilizando aqui o fuê, fica melhor pra misturar esses dois ingredientes. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Na travessa, eu vou espalhar aqui, ó, todo o nosso creme. Olha, as nossas conchinhas já estão, né, gente, prontas. Eu pego uma colherzinha e vou encher ela, assim, gente, desta forma. Tem que rechear bem, tá bom? Ó, desse jeitinho. E vamos pegar e acomodar elas assim, ó, apertando pra entrar no creme, ó. Desse jeitinho. Eu vou fazer a mesma coisa até terminar aqui as minhas conchinhas, tá? Mas só indo recheando ela assim. Não tem segredo nenhum. Ó, aperta, vai ficar bem cheinha. E vamos colocar assim. E agora, gente, pra finalizar, aqui por cima, eu vou espalhar mussarela picada, assim, ou ralada, tanto faz. Aí espalha bastante mussarela. Mais ou menos umas 150 gramas, tá bom? E agora, povo bonito, vamos levar ela no forno pré-aquecido a 180 graus. Mais ou menos aí, gente, uns 5 minutinhos. Só o tempo de derreter aqui o queijo, tá bom? Bora lá? E agora, gente, uns 5 minutinhos. Gente, eu tô comendo aqui, ó. Vocês não têm noção, não, o quanto ficou saboroso, gostoso. Vocês têm que pegar pra fazer na casa de vocês, depois, tipo assim, voltar aqui pra dizer o que vocês acharam. Porque eu tenho certeza que vai virar uma receita favorita de vocês. Porque, gente, vem, ó, até as cachorras. Só as cachorras! Porque, ó, gente, a receita ficou bom por demais da conta, tá bom? Mega beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Eu vou ficando por aqui, gente, porque o negócio fica bom por demais da conta. Olha isso. Um, nossa. E aí E aí